Muitas vezes você se sente triste, muitas vezes na sua vida você chora por causa de consequências de coisas mesmas que você faz, por causa de consequências de atitude, de ações, de palavras, muitas vezes você sente dor, muitas vezes você chora por diversas coisas, muitas vezes você está aflito, angustiado, triste, abatido, abalado porque perdeu um ente querido, muitas vezes você se sente triste porque você andava de carro, mas por causa de alguma situação você teve que se desfazer do seu carro e passou a andar de pé e aí você se sente triste, você se sente angustiado, muitas vezes você sofre essa angústia, você sofre essa dor e você chora por causa de atitudes erradas que você mesmo comete, por causa de estar fora da direção da palavra de Deus, então são muitos os motivos que te causam essa dor, esse sofrimento, essa angústia e que te leva a um choro que pode durar uma noite, mas a promessa do Senhor é real, a promessa chegou nas nossas vidas, a promessa é para você que veio, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria no Senhor, a alegria do Senhor, ela é eterna nas nossas vidas igreja, às vezes você está dessa forma, mas o Espírito de Deus, Ele habita em você e é Ele quem te consola, é Ele quem muda o rumo, é Ele quem muda a história, às vezes você está em pranto e Jesus chega e muda a história, muda o cenário, às vezes até você mesmo fica sem entender o que aconteceu, é a presença gloriosa do Senhor na sua vida, às vezes você está chorando e Jesus entra e muda a tua história, muda o teu momento e daqui a pouco o que sai da sua boca, é o mais perfeito louvor, é aquele glória de Deus, é aquele glória a Deus verdadeiro, é isso que vai sair da sua boca, porque Deus tem esse poder de alcançar e penetrar no seu coração, então muitas vezes Deus permite, que nós passamos por provas, por lutas, mas depois Ele nos dá a vitória, então não adianta reclamar, não adianta murmurar, o trabalhar de Deus é Ele quem sabe, Ele trabalha com perfeição, igreja do Senhor, Deus Ele permite o deserto, mas Ele passa com você, Deus Ele permite as lutas, mas Ele luta por você, Deus permite a prova, mas Ele te ajuda a passar pela prova e te aprova depois do final, Deus permite que você passe pelo vale e às vezes você pensa que está tudo acabado, que está tudo perdido, e no vale Deus traz a vida de volta, no vale Deus tira o choro e coloca uma alegria, um regozijo no teu coração, igreja do Senhor, Deus permite o choro, mas Jesus é nossa alegria, nós precisamos olhar para a palavra, nós precisamos olhar para Jesus, se você ficar apegado nas aflições, nas angústias, nas tristezas, nas dores, no sofrimento, você vai perecer, mas a partir do momento que você olha para a palavra, a partir do momento que você olha para Jesus, a história muda, o negócio muda, aquele que estava chorando, salta de alegria e agradece, se engrandece o nome de Jesus.